Super Mario Fala galera, essa foi mais uma abertura Se vocês vieram a abertura, a gente vai falar dos jogos clássicos do Mario O Mario, pra você nunca soube dele Ele é um tipo Gente sabe Só que ele é Não é tão grande, ele é meio baixinho Sabe Ele veste com o bone vermelho Aquela cabecita E é vermelhinho E tem o símbolo M Porque sabe que é M de Mar É óbvio Ele tem o bigodinho Ele é baixinho assim E ele é um encanador Aí tem o irmão dele chamado Luigi Luigi é de bone verde E tem um L Tá Não é L de louco não Ele também é encanador Ele é seu irmão Tá Eles são irmãos Aí Eles tem ajuda de De alguns amigos Tem o Yoshi Que é o dinossauro verde Ele engole os inimigos Sabe Ele engole os inimigos Ele pode pisar em coisas espiudas Tá bom Eles só não comem aquelas plantinhas grandes Assim grandona Tá Aí tem os Toads Que são os cogumelinhos Que são os cogumelinhos Tá Aí No Mario Cada Mario que você joga tipo Mario Pra passar a fase O Mario começa Ele começa pequenininho Normal pequenininho Aí Tem vários poderes Sabe Tem o poder Ele fica grande Tem o poder da flor Que ele joga foguinha Tem o poder lá que ele Pode voar da peninha Tem o poder do Da flor de gelo Ele solta gelo Aí 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 Cada fase Assim Mundo 1 Tem vários tipos de mundo Tem o mundo 1 O mundo 9 O mundo 9 é especial Aí Cada mundo tem um Um chefe diferente Tá Tem o chefe E o última fase É o Bowser Esse pessoal É a fase mais impossível do mundo Que é o mundo 9 Aí existe o Super Mario Super Mario Original Tem Super Mario Bros. 1 Bros. 2 Super Mario Bros. 3 Eu gerei o Super Mario Bros. 3 Aí tem o jogo de Nintendo Wii Que é New Super Mario Bros. Wii E tem o Wii U Só que você tem que comprar o Wii U Nas lojas Tá O Super Mario Bros. Wii 2 e 3 Você joga no Video game normal Aí o New Super Mario Bros. O Wii U E o Wii U Você joga pelo Nintendo Wii Que é o primeiro Chega no Nintendo Wii E o segundo Chega pelo Wii U Que é tipo Igual um DS Que é meio ovalzinho Tá Aí cada fase Tem um monte de inimigos Tem os Gombas As corujinhas As corujinhas Aí tem o Copa Tropa Que é Copa Tropa É uma tartaruguinha Tem a vermelha E a verde A vermelha é no cada abismo E o verde cai Aí tem o Paratropa Que é a tartaruga Dessas cores Só que elas tem asas Aí tem o Trump que é o O inimigo gigante quadrado Tem espinho Ele tem cara assim Que chega perto Ele cai Aí tem o Aí tem o Um inimigo O O Bu Que é um Fantasminha Que se você Se você não olhar Para ele Ele vai te seguindo Aí se você olhar Para ele Ele para de te seguir Aí tem Vários inimigos As Patapiranha Quero sair do tubo A Patapiranha Salta fogo Aí tem o Lacto Que é uma Corugia Numa nuvem Que ele joga vários inimigos em você Tem o Bullet Bill Que é o Canhãozinho Que só trabalha Em todos os lados Aí existem vários tipos De jogos Que você Ele vai andando A tela vai andando Junto Que ele vai tentar Se magar Ou a tela anda Conforme você vai indo O mais é um jogo De plataforma Sabe Que você vai pulando Matando inimigos Aí tem as moedinhas Que o Mario Pega Nos blocos Ou no meio das fases Cada vez que o Mario Completa 100 moedas O Mario guia uma vida Você sempre começa 5 vidas No Mario Aí você pega 100 Aí em um dos blocos Tem as vidas As vidas verdes Que você vai pegando Você vai ganhando Up Aí tem a fase Subterrânea Na fase normal Até a fase do fogo Da água Nas plantas É vários tipos de jogos De fases diferentes Do Mario Entendeu? Aí só a missão É derrotar cada chefe De um mundo E você zera Quando você mata o chefe Final que é o Bowser É normal É difícil Chefe é difícil Matei um poderoso Lá que é o Kamek Que ele é um bruxinho Lá Tipo uma tartaruga bruxa Que é lá soltar Os poderes Cair no bloco O bloco Que transforma em inimigo É mais difícil No Metal Kamek Mas sempre o penultimo é o chefe Aí em cada fase Tem a moedona Mas se você pegar cada moedona No Super Mario Bros Por Wii Aí você libera A fase especial Tipo do mundo Você pegou todos Você libera o especial Do mundo 1 Daí vai Aí o Super Mario World A moedona Você tem mais o Yoshi Pra você jogar com ele É a mesma coisa A mesma regra Só que lá você pega Os As moedas do Yoshi Se você pegar Todas as moedas do Yoshi Você ganha uma vida Eu acho Aí no final de cada fase Tem É tipo Um Um negócio incursado Que você vê na Olimpída Sabe? Que tem o Uma barreira em cima Aí tem dois negócios De pé Ele vai fazer Descendo e subindo Descendo e subindo Se você pegar O coletivo é mais alto Você ganha uma vida Aí se você pegar O mais baixinho Você vai ganhando tipo estrela 25 Aí cada vez que você Passa as fases Você completa Sem estrela Você vai no bônus Que tem um quadradinho Que tem um quadradinho Com o desenho de uma estrela Daí tem um monte de quadradinho Se rodando em volta Rapidão Com todos os poderes Tem a estrela Tem o fogo Tem o cogumelo Aí quando você bater em todas Aí ele vai parar Se você tiver formado A estrela Se de pé Deitar diagonal Você vai ganhando vida Se você completar todas Você vai ganhar no máximo As dez vidas Por aí Entendeu? Esse é o vídeo do Mario Tá? Não deixe de você jogar no Mario Que o jogo é muito legal Não se esqueça de se inscrever no meu vídeo E deixar esse likezinho Tá? E comente se você Já jogou Mario ou não Alguns dos Mario E outros jogos Tá? Esse foi o vídeo Até mais galera Até mais galera Até mais Tchau Tchau Tchau